Olá, muito boa noite a todos os que nos cheguem lá em casa e também na aplicação da CNN e aos meus colegas de painel e assim também, André. De facto, o que se passa na Madeira é aquilo que o senhor presidente do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, disse no dia 3 de novembro, há uns poucos dias antes também do que aconteceu aqui no continente, que é uma instalada corrupção no país. De facto, nós vemos que a atualidade nacional está semana após semana, a ser bombardeada com casos de corrupção, com dinheiro vivo a ser encontrado em vários locais onde não deveria estar em montantes, com montantes que são proibidos de ter. E, portanto, o que se passa aqui é que nós estamos todos a discutir tecnicalidades judiciais e não estamos a ir à raiz do problema. Mas isto é que é o futuro do governo regional. Aquilo que lhe pergunto é se faz um entendimento, quer do artigo 62, quer do 63, do mesmo diploma, em que, após a demissão, o governo regional limita-se à prática de atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos da região. Isto exclui o orçamento. Aquilo que lhe pergunto é se concorda ou não que deve haver uma solução na Madeira que permita uma aprovação do orçamento. Nós temos que resolver o problema da corrupção, André, e não se pode confiar num governo que está sobre esta suspeição completamente alarmante. Estas suspeições, bem, não podem existir eleições já porque a Constituição assina o permito. E, portanto, o que acontece é que esta situação, este anátoma que existe sobre todos os políticos em Portugal tem que terminar, e só se consegue isso, fazendo uma enorme e profunda reforma na Justiça. Nós apresentamos isso no nosso programa eleitoral, que aliás vai ser apresentado amanhã, e só através de um profundo combate à corrupção podemos solucionar todos estes problemas, tanto no continente, como na Madeira, como nos Açores, que também é uma região que está agora a eleições, e onde a corrupção é também um grande problema. Fabián Figueiredo, temos muito rapidamente. Vamos ver, André, se primeiro vir, nós temos que atacar a raiz deste problema. Contra a corrupção nós temos que ser radicais, porque quando há corrupção, quem sofre são os mais pobres, ficam sem dinheiro para o SNS, sem dinheiro para a educação e sem dinheiro para o futuro do governo regional. Fabián Figueiredo.